Salve, salve, galerinha. Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra deixar aquele like aí, certo? Se inscrever no canal e compartilhar pros amigos. É nóis. Fica com o vídeo. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela. Pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Carro do Chico, não gasta dinheiro com isso não. Chico, cadê o seu carro, mano? Eu tô na porta do hospital. Vamos lá pro nosso local lá, pô. Eu tô esperando o Itam, velho, cadê ele? Aí, ó. Igor, o que você tá? O que você fez quando eu ficava ausente? Ah, nada. O que você fez, né? Hum? Hum? Você tá bem, amor? Eu tô bem, não muda de assunto não. Pronto, vai viajar. Não tá sentando pra desgraça, velho. Não fala pra onde você tá indo. Não fala quanto tempo vai ficar. Olha isso, meu Deus, meu Deus. Meu... Meu Deus. Fala que vai viajar, fala que vai fazer, pra onde vai? Tava com outro? Não, não. Tava fazendo o que, então? Relajando a minha vida. Resolvendo o que? Sua vida é muito vago. Ah, resolvendo o que? Fala pra mim, vai, fala. Fala pra mim, vai. Fala pra mim, vai. O que que você tava fazendo lá, hã? Resolvendo sua vida, em que sentido? Hein? Eu tinha que te falar um negócio ali no hospital, o que que a doutora fez, mas eu não vou falar, você me deixou no vácuo? Calma, cara. Calma, relaxa. Calma o caralho, vai se fuder. Eu vou viajar também, sabia? É. Eu tô falando sério, tô falando sério. Ah, vai pra onde? Já veio o Cristo Redentor? não e eu for real viajar cara vai dar um corpo vai estar mamando ele eu vou viajar para onde eu vou ter que ficar uma semana de viagem aí da cidade onde eu vou voltar para Los Santos com o meu pai e meu tio resolveu as paradinhas é sério tá falando sério é sério beleza o que eu vou viajar só isso tá falando porque eu não conto a minha vida para você porque você não conta que seu tio que seu pai ué vou fazer uma minha casa lá né faz tempo visitar a nossa cidade de Natal não é só visitar a nossa cidade de Natal vou visitar a minha cidade de Natal com meu tio Conner com meu pai manda um beijo para o Conner quando você vê ele tá bom manda sim pode deixar de linda molhado só deixa eu te falar ele já tá quase para casar viu tá mas o que que tem a ver eu também tô quase casada tá quase só falta achar o homem é só falta é só falta ser verdadeira comigo né para a gente casar primeiro caralho eu tiro na barriga olha aqui mano vocês estão mandando eu sei lá não sei que não mas eu vou você sabia que eu vou conhecer o pão de açúcar E aí eu vou fazer graça aí é muito engraçadinho meu gosto viu eu tava muito engraçadinho esse diazinho porque que foi mas eu vou mesmo é tá achando que a vida é o mel é a para mim tá o melzinho viu aquele melzinho gostosinho aquele mesmo que você tá imaginando o põe perdimento cara não consigo mais nem nada agora viu ah que pera mas tá o melzinho tá tá bom tá eu tô mal no mano que é ó ó ó tá vendo como você está aí comigo eu como que eu sei que você sei que fiquei quase ah na verdade eu fiquei cinco vezes fora ao total ó um dá nem sequer quando me viu que me dá um beijo ah e você quis me ignorou eu tava ele correndo para te dar um beijo que que você tava assim tava assim a não tá falando aí matou comigo conta aí que que ele fez que eu tava fora de cima de alguém qual foi a fita eu vou falar não sei do nada tudo na evidente na carta amante como eu vou sair ela e olha que ela ficou cinco meses não quero saber se ele como é que ele se comportou na pista ele fez alguma coisa você acha que você é minha dona é para tá querendo saber de tudo hoje você não confia em mim não tem que estar precisando de outra pessoa é para falar aí o que que eu faço é cadê a confiança você acha que eu tenho medo de faquinha amor se você vê eu tô na biela eu tô na biela do jogo deixando a biela vai desgraçado tomado pai pai vai morrer não eu tô na biela para de graça para de graça amor eu tô na biela e mais um pouco vai estar em minha bunda vai se lascar o pé ali ó cadê ele tá amor ai 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 já foi o vento não ai eu vi com o saco dele o caralho cara eu vou tomar no cu velho eu vou te matar eu vou te matar Olá Olá cara Cancela tudo aqui mano aqui tá complicado viu a Clara tá tentando matar sujeizinho Onde vocês estão? Aqui embaixo, aqui Ah, complicada a situação Amor, você sabe que eu te amo, não sabe? Vem cá, minha loirinha gostosa Vem cá Dá um beijinho aqui Mas seu cabelo natural é loiro, né? Você falou que pintou, lembra não? Você falou que seu apelido virou oceano e foi quando você pintou? Ah, você é bué Agora ele tem um ponto Ele tem um ponto agora E um ponto forte Ô, ô, ô Amor, você sabia que esse cara aqui também faz o bagulho do bom? Esse aqui, ó Tava mandando até o autograma Sai! Nossa, matou Eu tô quase indo, filha da puta Não, para de ficar falando essas paradas comigo Eu voltei pior do que eu era Eu voltei pior do que eu era e eu vou falar o que é Não, ó, eu já vou falar aqui Deixa eu ligar aqui Opa, peraí, você vai aceitar isso Bom O bagulho é o seguinte, mano Alguém tem uma... Bagulhei de bolso aí, mano Bolso? É, para eu botar uma máscara aqui Alguém tem? Hã? Aquele bagulho, mano Bota máscara Para eu botar, peraí Ok Esqueci Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Tá Mano, rapaziada Vou falar o seguinte Que Vocês sabem que eu tô endividado Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Trouxa de roupa Trouxa Camiseta reserva Acessórios Tá, 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 tá Ô, Clara Já arranca essa máscara Aí tu não sabe Se tu tá prenha Se tu não tá prenha Aí tu vai querer fazer Bagulho ilegal Aí já vai tomando taxado Então já arranca essa máscara Deixa eu falar Ô, ô, ô Pxiu Deixa eu falar O bagulho é o seguinte, mano Vez, não é vinte Ô, filho da puta Vem aqui, mano Amaral, desista Vez, cara, velho Você vai tomar? Dá fato Comenta desgraça Só a facadona Ah, esquece Depois a gente repassa pra ele Que ele é retardado mesmo Ah, tem que ser Com ele Mano, é o seguinte Vem falar o motivo da minha Ausência Viagem aí, tá ligado? É o seguinte O Matoku, ele sabe um pouco aí Peraí Nossa, daí é a zoa É a zoa Eu sei, eu sei O Matoku sabe um pouco da minha ausência Porque quando Contei um pouco pra ele Na verdade eu deixei algum Algumas coisas pra cada um Deixou sim Pra mim deixou muita coisa Acabou, namorado mesmo Ô, se tu não tá na boca agora Eu falo pra cá Namorado mesmo Ela falou Ela tá mentindo Fala porra da boca, velho Ela tá mentindo Pô, aqui só tem povo ansioso E retardado E com tolete E com tolete Isso passa, viu? É, passa E a outra fica no gato Por causa de mim Pode falar Agora pode falar Eu tive alguns problemas No meu passado Tá ligado Que infelizmente Eu tive que vir Pra cá Por conta disso É, talvez eu não seja A pessoa que vocês acham Que eu sou Porém eu não posso falar Que eu sou ainda É o Batman Porque é uma parada Que é muito além Tá ligado Já perdi pessoas Que eu não queria ter perdido Na minha vida Inclusive Eu tive dois filhos E os dois morreram Mataram meus dois filhos E o meu esposo Eu fui casada Caralho Caralho E tipo assim, mano Eu vou matar Eu vou, mano É, eu tô falando nada Falaram que não era pra me falar, ué O meu maior medo O meu maior medo É De me descobrirem E matarem De novo As pessoas que eu amo Tá ligado? E eu não poder fazer nada Então eu viajei Pra tentar achar Uma pessoa que fez isso Porque eu não consegui achar ainda Então eu viajei E eu fiquei um tempo fora A pessoa tá me ajudando A tentar achar Essas pessoas que fizeram mal Pra mim E pra minha família Que basicamente destruíram a minha vida Por poder ter uma vida normal É Possivelmente Eu vou ter que Eu vou dar essas sumidas do nada E Fiquem atentos Nas coisas que eu falar pra vocês Porque eu não posso chegar pra vocês E falar tudo Exatamente quem são as pessoas Ou as coisas que eu já achei Eu deixei de achar As pistas que eu tenho Eu não posso falar pra vocês Mas eu posso Dar pista de algumas coisas Que tipo Vocês podem saber Tipo isso Que é eu e uma pessoa Que tá do meu lado Aí um cara Que tá do meu lado Pra ir atrás do bagulho Entendeu? Duas pessoas é muito pouco Deixa eu te fazer uma pergunta Que levantar uma questão Uma pauta aqui Outro dia A Nami falou Que tava todo mundo lá Na parte do busão Lá São os filhos que mataram Tá ligado? Eu quando Eu Era jovem Caraca Uma pessoa só sabe matar Não sabe conversar De graça Sim Eu quando era jovem Ai Não Mas Eu quando era jovem Eu era casada E tive dois filhos Eu era dona De um comércio De uma parada É Tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos? Eu não tenho 23 anos Tu tem quantos então? Não posso falar Minha idade pra vocês Cara Mas cara Pera aí Tu não pode falar a idade Tu não pode falar Sabe o que eu acho? Não Eu acho que pra gente confiar Em você Você tem que confiar na gente Eu vou embora Não Tô brincando Não Calma aí Ele levantou Uma pauta muito boa aqui Viu Ele levantou Ele levantou Ele levantou Uma pauta muito boa Mas a questão é Se eu cheguei pra vocês 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 E quando você se foda Eu vou te contar Não, não, não Pera aí Pera aí Se eu cheguei Deixa eu falar Deixa eu falar Não, não, não Não tá Sabe por que não tá? Porque ainda não descobriram A minha existência As pessoas que E aí Tchau, tchau.